Um terremoto de magnitude 5.2 ocorreu perto de Lamonte, na Califórnia, na noite de terça-feira, e atingiu uma grande parte do sul da Califórnia, incluindo Los Angeles. O Serviço Geológico dos Estados Unidos relatou que o epicentro do terremoto atingiu cerca de 24 quilômetros a sudoeste de Lamonte. Não foram observados danos significativos ou feridos na infraestrutura em Los Angeles. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, que enviou pessoas de seus quartéis para verificar se a área foi afetada. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou uma baixa probabilidade de vítimas ou danos causados pelo terremoto. Cerca de 60 terremotos menores, avaliados em até 4.5, foram registrados na hora seguinte. Jones descreveu o terremoto de magnitude 5.2 como robusto, dizendo que a maioria dos terremotos de magnitude 5 teria menos tremores secundários do que este. Recentemente, tivemos algumas décadas bastante tranquilas. No sul da Califórnia, tivemos sete terremotos de magnitude 5 nos últimos 10 anos. Mas na média a longo prazo, é mais como dois por ano. Especialistas alertaram que os terremotos de terça-feira deveriam servir como um lembrete de que as pessoas deveriam estar preparadas para terremotos maiores e talvez mais perigosos. Um dos mitos é que os pequenos terremotos liberam energia e tornam menos provável um grande terremoto. E isso não é verdade. Portanto, acho que é um bom momento para lembrar as pessoas que no longo prazo, a Califórnia será um local com terremotos. E no longo prazo, deveríamos esperar mais terremotos do que temos visto nos últimos 20 anos. Embora não possamos prever exatamente quando ocorrerá um grande terremoto, eles são inevitáveis. A chance de um grande terremoto é de 100%. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.